E agora vamos para Brasília, José Maria Trindade. Dormiu bem, José Maria? É isso, tudo bom. Já acabou em Brasília 19 horas, né? Acabou. Pode ser qualquer hora. Olha, José Paulo, me incomodou muito aqui o silêncio dos culpados em Brasília. Os políticos e até adversários do ex-presidente Lula ficaram em silêncio, em contraste com a reação da sociedade. Imagine que mesmo longe do Supremo Tribunal Federal, mantidos à distância, estiveram aqui na praça, sim, defensores do ex-presidente Lula e defensores também da prisão do ex-presidente. E não se iludam, esta decisão do Supremo Tribunal Federal foi um fruto de uma pressão muito grande da sociedade, né? Que vem acompanhando a política e empurrando os políticos. Mesmo assim, eu sinto este silêncio que incomoda até nos adversários históricos do ex-presidente Lula. Acabou aquela época do político de tapinha nas costas e do como vai seu pai. Agora o político tem que mostrar a cara, dizer qual é o seu lado, porque o político que não tem lado não está de lado nenhum e vai perder. Não vai sobreviver nesse mundo político. Pois é, e continua esse silêncio grave no Congresso e nos partidos políticos. Poucos foram os deputados e senadores que disseram a verdade sobre o ex-presidente Lula, que algumas pessoas, não sei porquê, costumam chamar de criminoso de São Bernardo. Então há, sim, este silêncio que incomoda no mundo político. Eu ainda não entendi o que esses políticos, até adversários do ex-presidente Lula querem. Será que a tentativa é de herdar esses votos que estão soltos, né? É, Zé, você colocou uma questão interessante sobre o silêncio, né? O Eduardo Azeredo, PSDB Minas Gerais, vai estar chegando a hora do julgamento dele. Ele vai para a cadeia, hein? Aí a profecia do Jumar Mendes, vulgo João Plenário, pode ser que... Ele lembra que ele disse, se for preso A, pode ser preso B e C. Então o A é o Lula, o B pode ser Eduardo Azeredo, do PSDB Minas Gerais, que é do Mensalão Mineiro, né? É, condenado há mais de 20 anos de prisão, está agora em vista de ter o crime prescrito, né? Porque ele agilizou muito bem ali, usando as regras da lei. Ele renunciou a um mandato na Câmara dos Deputados, no momento certo. O processo desceu, recomeçou na primeira instância, né? E agora já está na segunda instância, mas ainda tem os embargos. Se não houver a votação, o crime será prescrito pela idade e também pelo tempo, né? De cometimento do crime. Foi a origem do Mensalão, quando se inventou aquele publicitário carequinha, o Marcos Valério. Então é um exemplo, né? Que a Procuradora-Geral cita de justiça que tarda, falha. Essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, professor, ela é didática. Ela não resolve o problema da corrupção, mas mostra que ficou muito perigoso, né? Às vezes é mais fácil assaltar um banco do que entrar em certas roubadas e roubos aqui na esfera federal. Antigamente não, era muito simples, não acontecia nada. Agora as pessoas estão vendo o que acontece. Não haverá nunca essa história de que acabou a corrupção. Neste momento estão acontecendo crimes que serão apurados no futuro, mas pelo menos acendeu ali a luz amarela, dizendo, olha, cuidado, existe a possibilidade de punição e forte. Agora, sobre a candidatura do ex-presidente Lula, isso é um consenso por aqui. Ele não será candidato. Talvez por isso que ninguém levanta a voz em apoio ao Supremo, né? Entre os políticos, tentando aí dar votos e aquela frase antiga de que não se chuta, cachorro morto. É verdade, Zé, é tanta coisa, né? Que hoje a gente podia ficar falando com você, acho que umas três horas aqui, e todo mundo gostaria, os ouvintes, porque você está sempre no lugar certo, na hora certa. Porque ontem ficamos, poxa, ontem é, ah, não. Zé Maria, poxa, ele bate o escanteio e faz o gol de cabeça.